Chegou a hora, vem aí o Mundial de Clubes exclusivo na Band. Nesse vídeo a gente fala como serão as transmissões, se a emissora pode ou não ameaçar a Globo no Ibope e é claro, tem também a agenda de transmissões do fim de semana. Muito bem pessoal, a partir desse fim de semana começam as transmissões da Band aberta no Mundial de Clubes da FIFA. A gente sabe que o Band Sports e o site da Band mostraram o jogo entre o Al Jazeera e o AS Piret na primeira fase, a fase preliminar da competição, mas agora nesse sábado chega a vez de a Band aberta entrar na jogada com a partida entre Al-Ali e Monterrey a 1h30 da tarde que vai definir o adversário do Palmeiras na semifinal da competição. No domingo tem outro jogo entre o Al-Ilau e o Al Jazeera para ver quem vai pegar o Chelsea na quarta-feira. Bom, vamos falar então sobre audiência porque afinal de contas muita gente tem aí uma curiosidade de saber o que a Band pode ou não fazer. O Mundial de Clubes vai ter jogos realizados sempre a 1h30 da tarde então com isso é um período do dia em que tem menos gente podendo assistir televisão e no caso específico do jogo do Palmeiras na semifinal é uma terça-feira, ou seja, um dia de trabalho normal e isso afeta sim, é claro, a quantidade de televisores ligados e o número de pontos que a Band pode alcançar. Mas eu não estou aqui para dar palpite de quanto vai ser eu estou aqui para estabelecer qual é o padrão que eu vou ter para analisar na terça-feira, no vídeo de terça-noite aqui se a audiência foi boa ou foi ruim. É importante que eu diga para vocês que eu seja transparente dessa forma já tendo um critério. E para mim, de 9 a 11 pontos de audiência em São Paulo vai ser considerado normal porque é o que um grande jogo como esse que vai atrair a atenção de todos os palmeirenses e também dos torcedores que vão secar o verdão para manter a piada do Mundial as musiquinhas e tudo mais eles vão com certeza dar uma audiência maior para esse jogo então eu espero de 9 a 11 pontos é mais ou menos o que a Globo e a Record marcam nesse horário porque é uma briga muito complicada lembrando que eu estou falando do Ibope de São Paulo não dá para a gente prever o Ibope do Rio mesmo porque a Band não tem muita audiência normalmente pode ver que Fórmula 1 é mais baixo lá o Faustão a Band tem menos audiência no Rio de Janeiro então em todo o Brasil é uma coisa que eu nem vou abrir nesse momento o foco da análise é a audiência da Band de São Paulo mesmo porque também estamos falando do Palmeiras que é um time paulista portanto se der mais de 11 pontos eu vou considerar uma audiência excelente aqui na próxima terça-feira agora se der abaixo de 9 pontos de média com certeza vai ter sido uma frustração embora uma frustração não tão cara assim porque segundo informações do Rodrigo Matos que eu pude confirmar a Band está pagando um pouquinho mais de 1 milhão de dólares para transmitir o torneio e a Globo só ofereceu até 800, 900 por 200 mil dólares ela perdeu a competição faz as contas aí dá um pouquinho mais de 5,3 milhões de reais pela competição inteira claro são mais jogos mas se contar só o Palmeiras que é o foco das transmissões cada jogo está saindo ali por quase 3 milhões de reais que é basicamente o que a Globo paga no Brasileirão por jogo de TV aberta e que a Record paga no Paulistão também então a gente sabe que em termos comerciais o Mundial de Clube não anda muito valorizado não imagino que se fosse o Barcelona de Guayaquil representando a Comebol por exemplo talvez ninguém quisesse comprar e a gente teria que assistir sei lá no canal do YouTube da FIFA o segundo ponto importantíssimo para você entender como serão as transmissões do Mundial de Clubes é que se você trabalha e não vai poder acompanhar pela televisão vai ter sim transmissão gratuita assim como houve no jogo de abertura todos os jogos a exceção da disputa do quinto lugar que é um jogo bizarro que rola e que só o Bando Esportes vai mostrar todas as outras partidas serão transmitidas também no app Band Play e no band.com.br gratuitamente então se você não vai poder acompanhar pela televisão pode ver pela internet é claro vai ter aquele delay eu espero que as pessoas não gritem gol muito antes para você não levar um spoiler na TV por assinatura só o Bando Esportes vai transmitir a Band fez valer nessa mídia também a sua exclusividade só não fez no rádio que ela licenciou a CBN se eu não me engano a Transamérica e o Bando Esportes mostra realmente tudo inclusive o jogo entre o perdedor de Auala e Monterrey contra o perdedor de Auala e Al Jazeera se você tem curiosidade por um jogo alternativo valendo a quinta colocação do Mundial de Clubs da FIFA essa vai ser a sua oportunidade e para você que tem curiosidade sobre a equipe de narração da Band Aberta por mais que em dezembro tenha chegado a sair uma notícia de que seria o Datena narrando ele vai fazer a final da Copa Africana mas não o Mundial de Clubs os jogos serão narrados pelo Ulisses Costa e pelo Sérgio Maurício o lado do Sérgio Maurício na chave é o do Chelsea e o Ulisses Costa acompanha o Palmeiras afinal se for Palmeiras e Chelsea imagino deve ser mesmo com o Ulisses Costa agora se o Palmeiras perder na semifinal como foi no ano passado pode ser que o Ulisses Costa faça o terceiro lugar e o Sérgio Maurício afinal mas isso é só especulação não temos ainda uma confirmação por parte da Band no Band Sports as transmissões principais serão feitas pelo Oliveira Andrade aliás a Band contratou o Evair ídolo palmeirense para comentar no Band Sports e na Band Aberta os já conhecidos Veloso e Edmundo já conhecidos é claro das equipes de transmissão porque para o palmeirense todos são muito conhecidos muito bem e agora vamos olhar as principais transmissões do futebol na televisão e no streaming nesse fim de semana começamos pela Supercopa Feminina que já rolou aí em Internacional e Real Brasília no Sport TV nessa sexta mas também às nove e meia da noite tem Grêmio e Cruzeiro no Sport TV no domingo às dez e meia da manhã tem Corinthians e Palmeiras na Globo e no Sport TV e no mesmo horário Flamengo e Esmac também na Globo e no Sport TV 3 nesse mapa você vê onde vai passar cada jogo na Globo com os estados em amarelo mostrando Corinthians e Palmeiras e os vermelhos mostrando Flamengo e Esmac lembrando que esse mapinha é feito com informações publicadas pela assessoria de imprensa da Globo então qualquer alteração é por causa das emissoras deles pelo Campeonato Paulista nesse domingo às quatro da tarde tem Guarani e Santos na Record no R7 Play Plus no Paulistão Play e no Premier às seis e meia tem Ituano e Corinthians exclusivo da Warner Media no HBO Max e no estádio TNT Sports às oito e meia tem Ferroviária e Red Bull Bragantino também na HBO Max e no estádio TNT Sports mas também com Paulistão Play e Premier o jogo entre São Paulo e Palmeiras é a partida do YouTube nessa rodada mas como o Verdão está no Mundial de Clubes foi adiado para o dia 10 de março uma quinta-feira às oito e meia os demais jogos da quarta rodada estarão no Paulistão Play e no Premier pelo Campeonato Carioca nesse domingo às três e meia da tarde tem Madureira e Vasco exclusivo no Pay Per View Cariocão Play às quatro horas tem o clássico Flamengo e Fluminense na Record na Twitch do Casimiro do Ronaldo TV do Gaulês e no Flow Esporte Clube aqui no YouTube além é claro do Pay Per View na segunda-feira às oito da noite tem Botafogo e Nova Iguaçu exclusivo no Pay Per View pelo Campeonato Gaúcho nesse sábado às quatro e meia da tarde tem Ipiranga de Erechim e Internacional na RBS TV afiliada da Globo no Sport TV e no Premier no domingo às seis e meia tem União Frederiquense e Juventude exclusivo no Premier e às sete e meia também exclusivo no Premier tem Grêmio e Guarani de Bagé pelo Campeonato Mineiro no sábado às quatro e meia da tarde tem Caldense e Cruzeiro na Globo Minas e no Premier às sete horas tem América e Atlético exclusivo no Premier e no domingo às onze da manhã tem Atlético e Patrocinense exclusivo no Premier e já temos um jogo confirmado da próxima rodada para terça-feira às nove e meia da noite que é Pouso Alegre e América no Sport TV e no Premier todos os demais jogos da quarta rodada estão no futebolmineiro.tv.br de graça pela Copa do Nordeste neste sábado às quinze para seis tem Fortaleza e Ceará no SBT na ESPN no Star Plus e no Nordeste FC no mesmo horário tem Atlético de Alagoinhas e Bahia no SBT local no Tik Tok para todo o Brasil de graça e no Nordeste FC às oito horas exclusivo no Nordeste FC tem Sampaio Corrêa e Náutico no domingo às quatro horas tem Globo e Botafogo da Paraíba também no Nordeste FC assim como é exclusivo desse Pay Per View o jogo entre Sergipe e Autos no mesmo horário a rodada segue na terça-feira às sete e meia com Sport e Souza também no Nordeste FC e às nove e meia com CSA e Floresta também no Nordeste FC na quarta-feira tem Campinense e CRB sete e meia da noite no Nordeste FC e também Ceará e Globo pela primeira rodada jogo atrasado exclusivo no Nordeste FC pelo Campeonato Pernambucano no sábado às quatro e meia da tarde tem Sport e Vera Cruz na Globo Nordeste no Premier no domingo às quatro da tarde tem Santa Cruz e Ibis exclusivo no Premier e na terça às sete horas tem Náutico e Retro no Sport TV e no Premier pelo Campeonato Goiano neste sábado às quatro e meia tem Vila Nova e Atlético Goianiense clássico que a TV Anhanguera afiliada da Globo vai mostrar no mesmo dia e horário tem Havaí e Próspera pela NSC TV também afiliada da Globo e no Mato Grosso a TV Centro América mostra também no sábado às quatro e meia Operário e Cuiabá pelo Mundial de Clubes da FIFA no sábado às uma e meia da tarde tem Al-Ali e Monterrey na Band no Band Sports no Band Play e no Band.com.br de graça no domingo no mesmo horário e nos mesmos canais tem Al-Ilau e Al-Jazeera e mais tarde às quatro horas pela Copa Africana a Band exibe Senegal e Egito a grande final nesse sábado vai ter vídeo aqui no canal falando sobre se a Band pode ou não roubar a audiência da Record que vai ter futebol nesse mesmo horário vai ser um confronto bem interessante de a gente acompanhar no Ibope também esse é o blog do Alan Simon e aqui você sabe onde seu time joga o Al-Jazeera o Al-Jazeera